E viva a cultura popular, visto o centro da minha casa! Diga mãe que eu cheguei Esperei bem esperar, nessa minha caminhada Sou água de cachoeira, ninguém pode me amarrar Fiso firme na corrente, que caminha para o mar Em água de se perder, eu não me deixo levar Eu andei Pode cantar que é bom Eu nasci e me criei No colo das diabás Andei por cima das pedras Fizei no fogo sem me queimar Andei onde mãe Clementina andou O samba mandou me chamar Eu faço o que o samba manda Eu ando onde o samba anda Com a força da minha fé Eu ando em qualquer lugar Na beira do mar Lá no canto ar No samba de edite Lá no tororó No cortejo do bom fim Na festa do divino Cantei pro menino Me abençoa Ainda vou caminhar Andei lá Andei lá Eu já sei o caminho Andei Pode cantar que é bom E bate na palma da mão E bate na palma da mão Diga mãe que eu sei gay Cheguei Cheguei Tô chegada Cheguei